Oi oi gente, aqui é o Steel e hoje eu trago aqui para vocês o T95, o veículo que eu nunca mais quero jogar na minha vida, eu espero nunca mais encostar nisso daqui, porque porra, ele é um veículo muito da hora, assim, ele tem muita blindagem, olha só, 305mm, 292mm aqui no mantelete, é muita blindagem, mas a velocidade máxima dele é 12km por hora, ele mostra lá 13 porque é 12.8, ele tem um canhão muito bom, um reload de 19 segundos, ele penetra muito, olha só, 253mm ele penetra bastante, mas mesmo assim esse tanque é horrível, de frente você não vai ser penetrado, seus pontos fracos são aqui na cúpula, olha só, que um Panther consegue te matar com um tiro aqui na cúpula, nessas duas cúpulas, o problema dele é o seguinte, você demora para chegar no campo de batalha e a hora que você chega, você já toma uma bomba na sua cabeça sem ter feito nada, porque todo mundo sabe que um dos problemas do War Thunder são os aviões, porque é praticamente, assim, impossível você não morrer para avião no War Thunder, porque o cara faz duas kills e já pega um avião cheio de bomba, e esse é um dos problemas do T95, então, esse vídeo não é um vídeo cheio de kills, é um vídeo de sofrimento, eu só estou fazendo o vídeo de T95 porque eu prometi que eu ia fazer, bem, a gente tem aqui o nosso clã, sinta-se à vontade para entrar nele, bem, considera se tornar membro do canal para me ajudar, já deixa o seu like aí, porque esse vídeo foi bem difícil de gravar, tá, e não teve muitas kills, assim, eu sofri muito gravando isso, então deixa o seu like e comente. Mano, essa coisa é lenta, é um imã de avião, vai ser difícil, tá, falar para vocês, mas vamos ver o que que dá, mano, não é muito meu estilo de veículo, né, mas, bora ver. Ôpa, ô, pô, ô, pô. Nossa senhora, mas de qualquer forma eu não ia penetrar, ele angulou na hora. Power 50, 40, 500 metros. Tomou Apertei certinho o ponto fraco dele Tomou Sempre confiem na distância que o comandante está falando Ajuda demais Claro que se você tiver o telémetro upado Porque tem chance de falar com erro O bicho é muito pesado Tiger 2 Foi Talvez seja uma escolha burra Que eu estou fazendo aqui agora Mas Ela atirou Já era para ele agora Eu acho que ele consegue recarregar Antes de eu chegar nele Não consegue nada Tomou É, vencemos 4 kills Tá bom Não é o que eu estou acostumado Mas Vamos lá Parece ser um uptier aqui Um 7-7 Mas não tem problema A única coisa que consegue machucar a gente mesmo É munição hit Perdina Tome Tartaruga versus tartaruga Tartaruga versus tartaruga Olha esses dois ali Mirou na cúpula Esperto Ui, tem outro Uh Lava as placas, pelo amor de Deus Ai meu Deus do céu Me meti em uma enrascada Me meti em uma enrascada Ah Véi Pode respawnar IS-2 Gira, 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 gira Obrigado Meu filho Obrigado Tome Nossa Agora meu reload Tá enorme Cara Puta merda Véi Nossa Fudeu Fudeu E fudeu muito Aquele cara ali tem munição hit Vai lá R3 Obrigado R3 Ai Da onde O maldito de um M41 Véi Nossa Lascou Meu comandante tinha que tá morto Né, véi Já era Né 4 kills Tá bom Vamo lá Eu vou tentar Fazer o seguinte Vou tentar ser uma parede de aço Por aqui assim Mais ou menos aqui Sabe Vai que até eu chegar lá Meio Não Tadinho Mano Eu acho que ele não pode fazer nada Acho que nem na culpa ele consegue me matar direito Opa Meu Deus Tem muita coisa ali Obrigado A1H Pegou as coisas mais Mais foda Mais foda ali Toma Nossa senhora E lá Dá mais skill pros aviões Né Esse veículo Literalmente Ele não funciona No War Thunder Cara Fome Ai ai Esse canhão é muito bom Véi Ah tá É nosso Pelo menos isso Ah merda A parede tá me segurando Foi Pileira que tem gente vindo Véi Panther 2 E Muitas coisas Tem uma praga vindo Por que que não pega O gunner Dessa bosta Véi Meu Deus do céu Que gunner difícil de pegar Obrigado time Isso aí Ah beleza Não Tranquilos Bola respawnada É um Tiger 1 Gira 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 Meu Deus Não De novo não Ai ai Bem as conclusões finais Sobre o T95 Definitivamente Eu nunca mais Irei encostar nesse veículo Porque eu nunca sofri Tanto jogando com o veículo Nem o mouse É tão sofrido Quanto o T95 Pra ser sincero Pode ter sido Que eu tenha tido Muito azar com ele Mas assim Pra mim Não funciona Esse veículo no War Thunder Principalmente por conta Dos aviões Ele não funciona Se não tivesse aviões Talvez ele funcionaria melhor Mas mesmo assim Eu acho ele bem ruimzinho Por conta dessa mobilidade Ele é horrível Bem mas esse foi o vídeo Peço a você que deixe seu like Pelo sofrimento que eu passei E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau